Olhos cor de mar, jeito de sorrir, doçura pra falar Mulher de coração enorme, me carim Lisete, mãe, avó, a esposa do velhinho De bom Jesus, de galho, ela traz simplicidade Acolhedora, calma, amiga de verdade Hoje nós viemos celebrar Sua história, sua luz, seu ideal Hoje a gente quer te abraçar E dizer o quanto é especial Em meio a tinta, pano, ela pinta e borda Princesinha, olívia, farra, bobó dando toda corda Por vários planos, tudo sempre cuidadosa Sopa de galinha, caipira, da Lisete é a mais gostosa Hoje nós viemos celebrar Sua história, sua luz, seu ideal Hoje a gente quer te abraçar E dizer o quanto é especial A gratidão por todo amor, toda atenção A base firme, o rumo, a luz, a direção Família, paz, exemplo, as flores do caminho Amada mãe, avó, a esposa do velhinho Hoje nós viemos celebrar Sua história, sua luz, seu ideal Hoje a gente quer te abraçar E dizer o quanto é especial Perceba o nosso amor E dizer o quanto é especial Especially o quanto é especial A gente quer te acompan Obrigado.